Eu vou passar só com os movimentos que a gente fez. Aí o que vai acontecer? Eu vou fazer um vídeo, você vai sair e vai ficar pra lá. Aí vai entrar o próximo, que eu não sei o Luiz. Aí eu fiz. Quando eu sair, o Luiz vai pra baixo, você faz nele. No próximo, aí você vai pro lado. Aí você sai de mim, vai pro Luiz, entendeu? Vai fazendo... Aí eu não vou 100%, eu não vou 100%. Não sei 100%. É pra sentir a movimentação que eu vou fazer e se não repetir. Tá? Então, valeu. Percebeu? Eu só bloqueei um lado. Não me preocupei com a outra perna. Novamente, vai. Não me preocupei com a outra perna. Não me preocupei com a outra perna. Vai na perna. Não me preocupei com a outra perna. Sem se trar, eu tô passando. Mais um. Vai. Percebeu? Só foquei uma perna e fui em volta. O tempo todo. Ok? Vai pro próximo, vem do Luiz. Vou fazer a mesma coisa. Vai, Lennon. Pode segurar, tá? Calma, tá? Calma a perna. Lennon? De novo. Vai lá, usa normal. Pode fazer pegada. De novo. Vai. Sempre focado nele. Seis, dois. Vem, Vem lá. Vou fazer a mesma coisa que você. Tá? Você se defende. Conforme for entrar lá, você não vai ter a cena. Calma aí, chão. Você não está. Não, não. 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 Como é que eu vou pegar o meu verbo? Não. Não vai até. Vamos. Vai. 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 Tempo, vai para lá Bernardo Vai com Luiz O Vitor